Quantas vezes eu me sinto tão fraco, me sinto cansado Quantas vezes eu me sinto tão fraco, me sinto cansado Fico mesmo apesar que não vou ter mais volta pra eu caminhar Eu não posso deixar os problemas da vida, venho me parar Vem Senhor me ajudar pra eu caminhar, eu não posso parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois você me encerrou, esse Deus é fiel, não podemos parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Até mesmo os queridos amigos também me deixarão Eu não tenho mais ninguém pra ficar ao meu lado, pra me controlar Mas eu tenho um amigo que esse jamais ele vai me deitar Eu não posso parar, eu não posso parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Eu não posso parar, você não pode parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel, não podemos parar Pois nós temos amor, esse Deus é fiel Pois nós temos amor, esse Deus é fiel Pois nós temos amor Pois nós temos amor E aí